E a Polícia Civil aguarda o laudo da perícia que deve apontar as causas do acidente que matou um rapaz de 24 anos hoje no Jardim Itapura 1, em Presidente Prudente. A vítima pilotava uma motocicleta pela avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, quando perdeu o controle da direção e atingiu uma árvore. Ele morreu no local. O corpo da vítima está sendo velado e ainda não há previsão para o sepultamento.